Olá gente, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer utensílios de cozinha, que é isso que vocês estão vendo aí. Antes do vídeo começar, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E após se inscrever, ative o sininho para receber as novidades do canal. Então é isso, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri